Vai pegar a espada, Nunga? Sim! O que tem? Sim! O que tem no pé? Sim! O que tem no pé? Sim! Hoje a gente veio aqui no Pimbó, tanto verificar o investimento que está sendo feito na construção da escola, da escola, nova escola Herculano Albuquerque, como também no investimento que a gente fez na entrega dos kits escolares. Aí vem lapiseira, régua, lápis de cor, lápis de cera, cera, pinta, um monte de coisa, tênis e farda, que foi entregue agora durante o dia inteiro a todas as escolas, a todos os alunos da rede municipal. Então eu vim verificar aqui na zona rural, vim aqui no Pimbó, na escola Herculano, e a gente vê que, graças a Deus, está todo mundo recebendo os seus kits, todo mundo muito feliz, e eu mais feliz ainda por ter tido a oportunidade de oferecer mais esse instrumento para que os nossos alunos e os nossos professores trabalhem de uma forma melhor. Então, vamos juntos aí!